Quem concorda comigo que Encanto foi a melhor animação de 2021, levanta a mão? Eu, filha da... Veste, não esquece de mim, eu também, eu também. Claro que eu também. Então, por que você também não levanta a mão nisso? Eu também. Seguindo aqui com a minha série de vídeos sobre Encanto, no último vídeo eu falei sobre o grande segredo que o Camilo escondia. E se tem outra personagem que todo mundo queria ver mais em tela é a sua irmã Dolores. Nossas profecias tão difíceis de entender, dá pra entender? Mas apesar de... Não, não dá pra entender. Ser uma personagem que todo mundo amou assim que conheceu a Dolores, a que escuta tudo, possui praticamente uma maldição, hein? Eu sei. Fofoqueira. Agora já era. Eu sou o Imaginag e hoje eu vou te fazer enxergar a coitada da Dolores de uma maneira completamente diferente de... Coitada. Coitada, hein? Quando você assistiu Encanto pela primeira vez, na maior inocência. Fora aquele detalhezinho que acontece lá quando ela tá cantando a música dela, que pouquíssimas pessoas perceberam, tá? Vamos explicar esse negócio? Tá. Bota a vinheta aí. Galera, pra matar a dúvida, né? Que todo mundo fez quase praticamente a mesma pergunta no último vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Encanto. Eu já vou responder logo. Imaginago, o Bruno apareceu durante a música da Dolores? Durante a música Não Falamos do Bruno, a Dolores canta, inclusive junto com o Camilo, é a minha parte... Ali, aqui. Veja, veja. Aí, veja. Durante a música Não Falamos do Bruno, a Dolores canta, inclusive junto com o... Veja, aqui, aqui. Não sei se vocês estão a perceber, mas aqui. Quem passou? É o Bruno ou o Camilo? O Camilo é a minha parte favorita da música. E a Dolores, ela diz que suspeita de ouvir a voz do Bruno murmurando pelas paredes, você lembra disso? E lá no fundo aparece uma silhueta bem peculiar, que parece, na verdade, claramente, é a do Bruno. Como se ela tivesse cercada por esse Bruno aí, como se ela fosse atacada por ele a qualquer hora. Vocês perceberam isso? Algumas pessoas chegaram a comentar isso no vídeo anterior, pedindo pra eu explicar o que o Bruno tava fazendo ali. É pra mim, galera, aquele ali claramente é o Camilo disfarçado de Bruno, prestes a cantar a parte da música dele. Tanto é que é ele que canta logo em seguida, depois da Dolores ali. Tem gente que acha que não, tem gente que fala, não, aquele ali era o Bruno. É o Bruno, Bruno, o mesmo que saiu lá no escondimento dele pra ficar ali dançando enquanto a Dolores canta. Olha, o Bruno pode até ter ali as manias dele, ele é bem engraçado. Mas não é sorrateiro como o Bruno. É, como o Camilo, como o Camilo. Mas ele só é engraçado porque ele é tímido. Ele não sairia ali, ficando dançando à toa, só pra se divertir. Eu acho, particularmente, que seria muito arriscado pra ele. E isso não combina muito com a personalidade tímida que a gente viu no Bruno. Fora que quem viu o vídeo da semana passada sabe que o Bruno só tem olhos verdes e iluminados quando ele tá especificamente tendo uma visão. Fora isso, é apenas o Camilo imitando o seu tio de maneira exagerada. O que você acha, você que tá me vendo aqui agora? É o Camilo que tá imitando o Bruno ali? Ou é o Bruno que apareceu ali e começou a dançar do nada? Qual foi o propósito disso? Comenta aí, participa do vídeo, porque é sempre muito importante. É por causa dos comentários que eu tô fazendo outros vídeos de encanto aí. Verdade. Deixe o like aí no vídeo pra eu continuar fazendo vídeos aqui de encanto. Eu só falo sobre animações, então, que você curte animações tanto quanto eu. Se inscreve aí, seja muitíssimo bem-vindo, tá bom? Tá, tá bom. Eu acho que o Camilo disfarçado de Bruno tá ali no fundo, só pra poder representar esse medo do fantasma do Bruno. Porque a Dolores cresceu pensando o que tinha ali, porque ela tava falando na música dela. Mas imaginágua, a Dolores sabia que o Bruno morava no interior da casita? Vamos lá, na minha... Não, ela não sabia, só ouvia e... Vinha nela como um fantasma. Então, não sabia. Eu vou falar esse negócio de na minha visão, na minha interpretação, durante vários vídeos aqui de encanto, porque o filme é muito interpretativo. Isso que é legal e é por isso que gera tantos vídeos e tantas teorias. Verdade, dá o poder da interpretação pra cada um. Ouvia o Bruno murmurando, sussurrando, no interior da casa. Ela fala isso, ele é homem, na verdade. Não é interpretativo. O Vindo sempre disse que ele estava lá. Mas o que eu acho é que a Dolores, ela não tinha certeza de que o Bruno estava na casa, de maneira literal. Eu não sei se dá pra entender o que eu tô falando aqui, eu posso estar sendo burro, me expressando errado. Mas eu acho que pra ela, pra Dolores, ele era justamente um fantasma, ou uma maldição que tava ali. Que tava lá. Era como se a pessoa daquele cara tão mal falado pelas pessoas, tão mal falado pela família material, fosse tão pensada a presença dele. Que mesmo quando ele foi embora, ele ainda tava lá, passava essa sensação. Vocês lembram, né? A superstição ao redor do Bruno era tão grande que as pessoas nem poderiam falar sobre ele. Sequer mencionar o nome dele. Porque isso aí… Não falamos do Bruno! Na verdade, poderia gerar uma maré de azar absurdo na vida dela. Segundo elas, tá? Isso aí é uma das maiores fake news da história. Que o Bruno fazia mó maldade. Na verdade, o cara, coitado, só ensinava o futuro. Fazia nada de mal. Então a Dolores cresceu ouvindo ali o Bruno murmurando pelas paredes da casita. Acabou se levando a acreditar que, na verdade, era coisa da cabeça dela. Era uma energia que ficou impregnada ali. Eu acho que ela realmente só tinha essa sensação de que tipo… Caramba, a energia do Bruno tá aqui. Eu sinto o Bruno aqui. Mas não literalmente. Porque ela não fala… Galera, o Bruno tá aqui na casa. Vamos lá, vem comigo, eu vou provar. Ela não fazia isso. É um sentimento que ela guardava pra ela. Era realmente um sentimento de energia impregnada. Sabe quando você entra numa casa idosa, uma casa velha, e você sente que tem um negócio estranho ali? É isso. É isso. Que maldoso. Só eu que sento essa bobice? Isso também é fato, porque a Dolores não sabia que a casa tinha um interior, né? Um espaço pro Bruno ficar vivendo ali. Se ela soubesse que… Tipo, uma cava, um subterrâneo, geralmente as casas dos anos 80, 90 foram construídas assim. Mas há tempo pouco as casas têm cava. É cava, né? Eu acho que é cava. Tinha um esconderijo e ela teria suspeitado literalmente que ele tava ali, pô. Mas imaginado, por que ela diz que sabia que o Bruno estava lá se você tá dizendo que ela não sabia? Eu sei que vocês vão comentar isso, mas pra mim isso é claramente uma força de expressão, tipo, sabia que tinha alguma coisa errada, sabia que ele tava lá, tipo, eu tava sentindo um negócio estranho. Ah, então… Ah, fica assim. Eu sabia que sabia, só que eu não tinha provas o suficiente pra provar aquilo que eu sabia. Ele tava lá. É isso, é a expressão, galera. Vai na minha, vem comigo. Na minha visão é isso. Ela não sabia que ele tava de fato ali. Eu não tô a fumar, não, não. Era só uma presença, uma energia, um negócio estranho. Ela sabia que tinha um troço ali esquisito. Mas não sabia. Verdade. Se era uma coisa sobrenatural da cabeça dela, ela não sabia, galera. É isso. Agora, falando especificamente do dom da Dolores, se é que eu não deveria chamar de maldição aqui no YouTube, fique bem tranquilo com essa palavra, porque esse negócio não é dom, não. Tá de sacanagem? Esse poder da Dolores, esse dom dela, é uma grande maldição na maioria do tempo. De verdade. Galera, pensa no seguinte, a Dolores escuta tudo ao redor dela, ao mesmo tempo, desde que ela era… Meu boqueira do caralho. Ai… Imagina só a Dolores ouvir os pais, depois que ela era a primeira filha, ouvir os pais… Acho que ela ficou traumatizada. Uma criancinha. Ela escutava, até então, aterrorizante, tio Bruno, falando com os ratos no interior da casa desde criança. Ela escutava as pessoas de encanto ali nas suas casas… Do vilarejo. Hum… O barulho dos menores insetos andando pelas sombras, até mesmo mastigar das pessoas, pessoas mastigando comidas e vários, vários metros de distância. E ela pode ter ido muito mais além, porque se ela focar ainda mais, fazendo um negócio meio assim, ela consegue ouvir muito mais além e com mais precisão. Como ela faz com o Mariano, né. Ela sabe que ele vai pedir a Isabela em casamento… Em casamento. Porque ela faz isso. O que acontece aqui, o dom da Dolores é justamente ouvir a uma distância impressionante. E aí quando ela faz aquele foco, né. Quando ela vira um pouquinho a cabeça, putz, aí ela enxerga até aqui em casa. É antena parabólica. Pode crer que ela descobre até os segredos da CIA e os segredos de como virar rico? Fora na Colômbia ou no Brasil, ela consegue me ouvir aqui. E o maior problema disso é o que eu falei, ela ouvir tudo ao mesmo tempo. Porque ela só não ouve tudo ao mesmo tempo quando ela foca. Imagina ela ficar focada o tempo inteiro pra não ouvir tudo ao mesmo tempo. Deve ser um horror. E é por isso que ela tá sempre com essa cara desesperada, na maioria das vezes. Porque ela sempre tá com olhos arregalados ali no máximo, né. É até esquisito. Porque ela tá com medo de quê? Ela tá desesperada. Ela não consegue dormir, galera. O ouvido dela é tão sensível que ela escuta tudo. Ela escutou o tique no olho, o tique nervoso no olho da Luiza. Que pra gente nem faz barulho. Que barulho que faz o olho se mexendo? Sei lá! Os nossos olhos se mexem a uma tanta... Não sei se ela pesca quantas vezes por dia. Eu quero lá saber isso. E mais ainda, ela sempre fala muito baixo. Muito, muito mesmo. Mais baixo do que todo o resto da família. Que todas as pessoas normais. Justamente porque ela tem um ouvido extremamente sensível. Coitada. Fica entre a gente, ouviu? Aham. Então ela fala baixo pra ver se ela ameniza, pelo menos da parte dela, a dor que ela sente no ouvido, galera. De sentir o impacto da sua própria voz. Desde que ela abriu a portinha dela pequena. Porque a Dolores não pode controlar o volume das outras pessoas. Então esse olhar dela, além da ansiedade por estar ouvindo várias pessoas falarem ou fazerem barulhos ao mesmo tempo, é por conta de ela sentir dor. Dolores! Dor! Dor! Ah, que conexão do cara! Isso aí também é fato. Ela sente uma dor no ouvido o tempo inteiro. E ela se acostumou com a dor! Meu Deus, ela é amiga da dor! Dolores! Faz sentido o que eu tô falando? Dá pra entender? Pô, eu tô viajando muito aqui. Todos os dons da família Madrigal ali são interessantes, né? Além da questão de ajudar as pessoas. É de boa pro Camilo se transformar no que ele quiser, pô. Isso não vai prejudicar ele. Na verdade, o ajuda várias vezes. Ele não sente dor. A mãe da Mirabel cura as pessoas com comida. Bacana, legal. A Luísa é super forte, show de bola. Bombada! A Luísa levanta os burros. A Isabela cria flores, pô, bonitinho. O Antônio fala com animais, super útil. Bem que o poder da tia Peppa, eu ia falar dela aqui, é horroroso, né? É complicado. Por quê? Porque a Dolores mesmo pode escutar alguma coisa, uma fofoca, uma bobice. A Peppa não faz nada, velho. Coitada da Peppa também. Agora eu tô trovejando e o trovejar vai levar uma garoa e a garoa vai levar uma chuva. A Peppa tem um poder incrível de controlar o tempo ao redor dela. Só que isso depende do estado emocional dela, né? Pode cair uma chuva bizarra com raios e trovões no interior em algum lugar. Imagina se essa mulher lhe cair. Vai ter chuva de choro e provavelmente vai largar a fila. Lugar que ela estiver irritada, por exemplo. Ela mesma estragou o casamento dela porque ela tava nervosa com o casamento, ansiosa. E botou a culpa no Bruno, porque era ignorante. Não tô criticando ela aqui, mas assim, ela estragou o casamento dela. Imagina esse poder. E botando culpa a outra pessoa. Ela possui um nível de ansiedade gigante pra tentar controlar dessa forma, né? Muito forçada as suas emoções. Ela não pode ficar triste e ela não pode ficar irritada, senão tudo ao redor dela vai sofrer. Tem que estar no equilíbrio certo. Ok. Essa é daqueles... Não, minto, minto, minto. Minto, minto, presta mensagem de desculpa. Eu acho que eu sou assim. Ele diz, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Respira fundo, Gabriel. Pensa em coisas felizes. E o maior estado emocional desaparece. Eu fico pensando se ela não pode treinar esse negócio pra ela controlar, de fato. Não necessariamente com as suas emoções, mas tentar mudar as coisas manipulando. Mas não, de fato, ela só consegue fazer isso baseado nas emoções dela. Então, se tiver rolando uma seca, por exemplo, nas plantações ali de encanto, a Peppa teria que ficar triste pra fazer chover. Chama ela pra fazer chover. Só que essa tristeza tinha que durar bastante tempo, o suficiente pra chover bastante. E ela não pode fingir que tá triste, ela tem que de fato ficar triste. Sentir. Olha que isso, que horroroso. Putz, ficar triste pra chover, sendo que chove é algo bom, é bizarro. É um poder esquisito. Verdade. Mas não tem jeito. Se tem alguém que tem mais ansiedade que a Tia Peppa, é a campeã, que é a Dolores. Que escuta tudo ao mesmo tempo. Pensa bem, galera. Imagina como é que não foi o caos da coitada Dolores quando ela abriu a porta. Descobriu qual é o meu dom. O Antônio chegou os tucanos ali e falou, fala aí, rapaz, beleza? Vamos fazer uma bobice? Ela, de repente… Começou a ouvir tudo. Começou a escutar tudo! O coração pulsando das pessoas, galera. Todo mundo, bicho, animal, gritando, animal, fazendo bobice. Criança jogando bola na rua. Nossa, deve ter sido um desespero absurdo pra coitada. Ela deve ter escutado todo mundo ali ao mesmo tempo falando, né? Num volume muito mais absurdo do que ela deve ouvir hoje. Do que do normal. Porque imagina que hoje ela deve conseguir, pelo menos, amenizar essa dor com o volume. E mais, ela deve saber de vários segredos. Vários segredos da vida de um exemplo. Que às vezes ela não pode nem falar. Deve ser tão pesado algumas coisas que ela tem coragem de falar pra ninguém. Ela guarda muita coisa pra ela. Se tem um dom que eu não queria ter, é o da Dolores. É esse. É muito complicado uma pessoa… Aí você poderia ouvir o quão as pessoas falam mal de ti. Olá, Elia. Tá se achando. Tá pensando que é o melhor de todos. Mas um raio vai cair na cabeça dele. What the? Sofre mais do que ajuda. Infelizmente, ela foi uma das personagens que não foi tão utilizada no filme. Eu adorei ela. Junto com o seu irmão Camilo também. Enfim, eles têm quase zero tempo de tela. Tá mais do que na hora da Disney parar de bobice. E anunciar uma série de encanto focada em Dolores e Camilo. Pra redimir essa injustiça. Tá fazendo sucesso o desenho. Vamos fazer a Disney nessa bobice ou vai ficar de palhaçada? Não, não. Ele tem toda a razão. Agora é sua vez de participar. Comenta aí se você acha que esse olhar da Dolores. Que parece um olhar de muito desespero o tempo todo. É de piração por ela ouvir tudo ao mesmo tempo, sem muito controle. Pensa num som que você nunca quis… Cara, eu não quero ouvir esse som nunca na minha vida. Meus pais transando. Eu não quero ver essas pessoas específicas fazendo esses sons específicos. Nunca na minha vida. A Dolores ouve, galera. Meu Deus! Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like aí. Pra apoiar os vídeos de Encanto. Pode ter mais vindo aí, dependendo de vocês. Ok. E se inscreve no canal também aí. Seja muito bem-vindo, tá bom? Tá. Outro vídeo aqui na tela pra você. Valeu, galera. Fui! E acabei de fazer a minha inscrição. Beijo! Sim, eu era um dos caras que só assistia e não se inscrevia, infelizmente. Tchau! Tchau!